Olá, maternal! Tudo bom com vocês? Eu sou a Tia Cláudia, estou aqui em casa morrendo de saudade de vocês, porque vocês estão todos em casa. Então, maternal, chegou aquela época do ano que a gente ama, que é a época das festas juninas. E como todo mundo está em casa, vamos brincar de festas juninas em casa, então hoje eu vim aqui propor para vocês duas brincadeiras, certo, maternal? Que para a gente fazer em casa é com o papai, com a mamãe, com o nosso irmãozinho, com as coisas que a gente já tem em casa. A primeira brincadeira é tirar o alvo. Vocês vão precisar de copinhos de plástico, que a mamãe tem em casa, vocês pedem para ela. E vamos fazer uma torre. Isso mesmo, uma torre. E vamos precisar também de uma bolinha. Pode ser uma bolinha que vocês já tenham, ou pode fazer uma bolinha de papel também, não importa. O importante é brincar e divertir, certo? E vocês vão pegar a bolinha e vão tentar derrubar a pirâmide. E aí? Que brincadeira legal, muito divertida e com tudo que você já tem em casa. Só que hoje a Tia também trouxe outra brincadeira legal. Mas essa brincadeira precisa de um pouquinho de concentração, que eu sei que vocês têm. Vão precisar também de poucas coisas que tem em casa. Pede a mamãe uma vasilhinha com água, isso, algumas tampinhas de garrafa pet e dois palitinhos de madeira. Vocês pedem a mamãe também. E essa brincadeira é a nossa pescaria no aquário junino maternal. Que legal! E a ideia é que vocês pesquem todas as tampinhas aqui junto e vejam quem consegue pescar mais. Será que eu consigo pescar alguma também? Vamos lá, vou tentar, certo? E o maternal? Torce aí pra Tia conseguir. Ah, que legal! Essa brincadeira é muito legal, maternal! Vou pescar outra. Ah, e aí? Vão fazer em casa e conta pra Tia depois. Se vocês gostaram, beijos! Tchau, tchau!